O Cristo inconstante Meu irmão menor, minha irmã querida Eu sei que as coisas andam difíceis para você E que desde aquele seu encontro comigo Mas muitas vezes que você tem encontrado em si mesmo Nos seus irmãos e irmãs Nem tudo correu como naquele mar de rosas As coisas do passado voltam com maior intensidade E você sente que a batalha de construir um mundo novo Começa a se tornar mais difícil do que você imaginara Ontem você disse que tinha vontade de largar tudo As reuniões de grupo já se tornaram insípidas E a lembrança do passado Começa a recrudecer e a martelar sua consciência E você sente agora mais ansiedade e confusão Do que antes de me haver encontrado Em suma, devo concluir que eu atrapalhei sua vida Desculpe-me Eu pensei que era suficientemente imenso Para encher seu coração de jovem Pode ser que eu tenha me enganado Quem sabe Não era a mim que você buscava Cá entre nós, honestamente Depois que você me encontrou As coisas se tornaram mais difíceis Não é verdade? Você que era um vagão De repente se viu transformado em locomotiva Você que na sua despreocupada preocupação Via o mundo passar a seu lado Limitando-se a criticá-lo Foi obrigado a entrar nele E assumir a responsabilidade das mesmas coisas Pelas quais o criticava O que é que está havendo com você? O que é que está havendo entre mim e você? Isso, exatamente Entre você e eu Nos meus e seus irmãos Será mesmo que tudo passou? Que aquele encanto Aquele êxtase do nosso encontro Cedeu mais uma vez lugar a sua inconstância? O que foi que eu fiz? Será que menti para você Quando disse que as coisas não iriam mudar Mas que se você mudasse Tudo seria melhor? Onde é que eu errei para você ir se afastando de mim? Não foi o acaso que me colocou no seu caminho Eu quis me colocar nele Desde o seu batismo e de sua primeira comunhão Eu sentia saudade de você Eu esperei que aos dezesseis ou dezoito anos Você quisesse pessoalmente confirmar sua adesão à minha causa Mas não o crismaram E se o fizeram Você não assumiu a responsabilidade E nós fomos nos distanciando um do outro Pouco a pouco Progressivamente Até que de mim em você Restou a imagem distorcida de um bailarino na cruz Longe Alheio a você e aos seus problemas Você não disse Mas me achou adulto demais para você Quadrado demais Fora da realidade Eu que estou em todas Passei a ser goiaba para você E eu não gosto que me deixem isolado Porque desde o princípio Como pai e o espírito santo Eu vivo em comunidade Não sei se você me entende Eu não precisaria de você Mas eu quis precisar Eu sou assim Eu preciso amar É minha essência Eu preciso me doar Eu preciso fazer alguém feliz Os filhos do meu pai Eu sou o amor É por isso que me tornei homem Mais do que qualquer um Eu dei meu sangue até a última gota Quando bastava ter sorrido Mas é muito mais fácil sorrir Do que morrer na ignomia E eu escolhi isto E você ainda pensa que foi por causa de mim? Quase um gesto de vaidade De faquir translocado? Experimente para ver Eu passava por você naquela cozinha Naquela copa insípida Naquele bar Naquela boate Naquele cantinho escuro a dois Dentro daquele carro Onde ninguém via Naquela rodinha de amigos Na esquina No seu quarto mal organizado Na sala de televisão Na rua Ao Léo E via você reclamando Desgostoso de si Dos adultos Ou via você rindo Sem vontade de rir Agarrando-se desesperadamente Ao parceiro Num baile Ou num cantinho escuso Em busca de amor Trocando de namorados Em namoradas A cada instante Discutindo com seus pais A ponto de levá-los Ao extremo da ira Ou das lágrimas Não contribuindo em nada Para a harmonia do lar Ignorando seus irmãos Ignorando seus irmãos Buscando amores fora Onde eu valorizassem mais Assumindo ares de adulto Que você não era Ou insistindo em atitudes infantis Que já não tinham mais cabimento Na sua idade E eu pensei que Era eu quem faltava na sua vida Eu levei isso tão a sério Que rodeei seu caminho E fui apertando o cerco Eu precisava atingi-lo Sem parecer pedinte Eu tinha que encontrá-lo Em pé de igualdade Eu não queria forçar Como ditador Nem suplicar Como desprovido Aquele padre Seus pais Aquele amigo Aquela amiga Todo mundo lhe falou De uma coisa bárbara Estupenda Que tinha acontecido com eles E você veio Eu achei você interessante Naquela noite Em que você começou A perceber Que eu tinha estado Em sua vida Todo esse tempo Yahoo! Você disse Bárbaro! Cristo! Você é bárbaro! Chefão! Você é bacana! Depois Nós dois choramos Você Porque descobriu Que era amado Eu porque Tinha mais uma vez Através dos meus irmãos Feito a vontade Do meu pai Você era um vulcão De amor Lembra-se? Você saiu de lá Com uma vontade imensa De correr E abraçar o mundo inteiro Beijar seus amigos E amigas Seus pais Seus irmãos E sem pejo nenhum Você chorava Por causa de mim E todo mundo Viu você chorar Todo mundo Viu você Emocionado Por causa de mim Subitamente Eu senti Que podia Contar Com você Que meu sangue Mais uma vez Não tinha sido Derramado Inutilmente Que meu sacrifício Teria continuidade Eu me tornei Você E você Se tornou Cristo Eu sabia Que você Tinha muitas vezes Sido inconstante Como só em ser os jovens Mas eu quis Correr o risco Afinal Eu queria Precisar de você Para mostrar ao mundo Quem eu era Eu acho Que fui sincero Com você Eu disse a você Que nem tudo Seriam rosas Eu não apertei o cerco Para depois agir Com você De maneira paternalista Sou paterno Sou fraterno Mas nunca paternalista Eu não prometi Que você não teria Mais tentações Eu não prometi Que mudaria Seus pais Para você Eu não prometi Que faria Seus colegas E companheiros De grupo E de escola Serem levados Por seus arrebatamentos Eu não prometi Resolver De imediato Aquele problema Que o humilha Eu não prometi Que a garota Ou o rapaz Que feriram Seu coração Ou com quem Você assumiu Uma responsabilidade Que não poderia Ainda assumir Iriam aceitar O novo você Eu não prometi A você Minha irmã Que você iria Mais facilmente Conseguir um namorado Ideal Eu não prometi A você Que já tinha namorado Que o namoro Ipso facto Ser ideal Eu não prometi Nada disso Eu disse A você Que você Iria cair De novo Se não desse Tudo de si Para viver A nova vida Eu disse Que estaria A seu lado Ajudando Sempre que preciso Eu disse Que o mundo Não iria mudar Que as guerras Continuariam A expulcar Que a rudeza Continuaria A ferir Que as críticas Que rebaixam Continuariam A existir Que os olhares De malícia Continuariam A procurá-lo Que haveria pessoas Em busca De sua bondade Ingênua Rapazes Em busca De seu físico De menina moça Meninas Em busca De sua masculinidade Desorientados Em busca De muleta humana Adultos Em busca De pontos falhos Com que deprimi-lo Corrupção Incoerências Falta de amor Por toda parte Eu disse Que você poderia Sublimar Alçar voo Acima de tudo isso Se tão somente Quisesse Como Cirineu Como Verônica Levar comigo A cruz Que me pesa Tanto E enxugar Meu rosto Dos escarros Que teatro Palavrão Revistas obscenas Conversas Pútridas Ações canibalescas Nele lançam Em nome de arte Ou cultura Mas o encanto Passou E agora O amigão O Cristo belo O companheiro Que eu quis E quero ser Está perdendo sentido Para você Desculpa-me Se eu estou Virando rotina Honestamente Eu não tenho culpa Daqueles fracassos Seus no apostolado Daquele namoro Daquele namoro Que não deu certo Daquela hipocrisia De adultos Que diziam a você Que o Cristo Estava neles Da falta de caridade De colegas seus Que disseram Haver-me encontrado Dos ismos Que inventaram Em nome de cristianismo De você Aquele dia Haver voltado A ação Só Ou acompanhado A ação Que você pensou Que não aconteceria Mais Depois de haver Me encontrado Eu não tenho culpa Dos seus pais Não serem tão autênticos Como você esperava Eles são humanos Você também é Eu estou aceitando você Com todos os seus Percalços Eu aceito você Porque é que Só você Não se aceita Não se aceita Amém.